Problemas para tornar os seus encontros interessantes? Bom, eu vou trazer uma solução para você, na verdade são duas soluções aqui que podem te ajudar bastante. Eu até fiz uma outra na questão para ajudar com encontros aleatórios. Foi um vídeo que eu vou deixar lá no final para você e você dá uma conferida, que é um meio de você resolver isso. Só que agora eu vou ajudar você a resolver para ter combates interessantes. Que o seu personagem, que o seu jogador que gosta de um roleplay vai se interessar em combates estratégicos. Chegou agora, rola a iniciativa então. Desafiar os seus jogadores é o que o mestre tem que fazer de melhor. Seja aí com interpretação, seja com combates, seja normalmente uma mistura de todos eles, é o que torna muitas vezes a aventura interessante. Mas às vezes é difícil você manter um combate interessante ou mesmo recriar um combate que seja mais no estilo de filme, mais movimentado, mais ação. Então a gente tem aquela brincadeira de que cinco minutos dentro do tabuleiro são três horas aqui fora. Às vezes é mais ou menos isso, até passar o número de rodadas deu três horas aqui. Mas é que tem às vezes parada para ver magia, ver não sei o que. Então aí existe algumas técnicas que você pode ajudar a acelerar isso daí na questão de decisão dos jogadores. Mas é também importante que o mestre torne o combate bastante dinâmico, bastante movimentado, fazendo com que haja um risco para os jogadores. E é isso que a MCDM Productions fez lá fora. Fez aí e o D&D, que é onde trouxe para dentro da plataforma dela. Acredito que a Wizard vem seguindo aí uma linha dentro do D&D de trazer produções feitas por terceiros para os seus negócios. Já havia feito isso com o Critical Role, trazendo ali uma campanha deles, que eu também já falei no vídeo já bastante tempo atrás, acho que mais de um ano e meio atrás. Agora, recentemente eu trouxe um vídeo onde eles trouxeram material da Cobold Press. Então agora eles vêm trazendo mais uma editora terceirizada para trazer. Talvez aí, devido a críticas de como tem sido feito, da qualidade dos produtos deles, eles resolveram buscar alguns produtos de qualidade do mercado para trazer para dentro deles. Além disso, eles vêm trabalhando bastante o Maps deles, que é o VTT. Então esse material todo também vai ficar disponível ali, facilitando a vida dos mestres que jogam virtual e que usam o VTT deles. Mas antes de eu te contar exatamente o que é tudo isso, o que eu quero te pedir? Uma ajuda. Eu estou te ajudando, você me ajuda de volta agora, por favor. É o que? Se inscrevendo no canal, acionando o sininho, toca no necromante aqui do cantinho ou lá no final vai ter um necromante bem aqui no centro que você pode estar tocando e se inscrever no canal. Aciona o sininho para receber nossas notificações de vídeo. E se você em algum momento achar esse vídeo legal, dá aquela curtida que a gente tem como base as curtidas para saber se o pessoal está gostando do vídeo, dos temas e tudo mais. Então para você poder fazer parte aqui da nossa horda de mortos vivos, estamos em busca dos 10 mil e com certeza a gente vai chegar com a sua ajuda. Tá, Lê? Você fez o seu merchan aqui, eu me inscrevi no seu canal, mas agora me dá o conteúdo que você prometeu. É agora que eu vou passar para vocês. Quais são o nome dos dois suplementos aí que eles estão trazendo? Primeiro é Fuja Mortais, que é onde ele traz 293 monstros para você utilizar, não necessariamente novos, mas que tem alguma regra já adaptada, algo que torne eles únicos. Até com estratégias de como você pode usar e uma combinação. Até eu vou trazer um exemplo aqui de Goblins, por exemplo. Os Goblins que normalmente a gente usa de bocha de canhão, eles têm algumas soluções interessantes aí e eu vou comentar com vocês. E o segundo suplemento que eu vou falar depois chama-se Aonde o Mal Dorme. E ele vai trazer 22 covis com regras das mais variadas para tornar as aventuras mais dinâmicas, mais emocionantes, que você possa estar fazendo com aquela ação de covil, sabe? A estratégia, o que tem que dificulta os jogadores. Então, mapas, uma série de coisas. Eu vou explicar. Vamos começar primeiro pelo Fuja Mortais, tá bom? Que é um livro onde traz aí 293 monstros. E qual foi a ideia dele principal? Ele traz aí, por exemplo, no caso dos Goblins, que foi o exemplo usado na matéria, que ele pode ter uma variedade de Goblins. Eles não precisam ser aqueles bichos que têm todos eles espada curta e atacam. Eles são monstros que criam estratégias, que fazem emboscadas, que podem dificultar a vida dos seus jogadores, tendo uma variedade desse tipo de monstros, mas ainda assim sendo Goblins. E o que é isso? Você pode ter Goblins atiradores. Tenho certeza que muitos já devem ter pensado nessa possibilidade. Mas eles podem criar táticas de ter Goblins atiradores, com Goblins com mais combate corpo a corpo, ou de repente até uma barreira física, natural, que tem ali no próprio cenário, que dificulte muito a vida dos jogadores chegar nesses atiradores. E esses atiradores acabam criando uma confusão. Além disso, a gente tem os salteadores, que são aqueles que podem atacar e sair. Exatamente como, por exemplo, um ladino faz, que tem um movimento extra ou algo assim. E a gente pode ter aqueles que estão escondidos, que na hora que o combate está um caos, pode surpreender e dar um ataque aí que surpreende os jogadores. Então veja que eles trouxeram ali uma série de táticas, e isso para uma variedade enorme de monstros. Além disso, eles colocam toda uma escala de chefe, subchefe, quem manda na tribo e assim por diante, tornando até mesmo essa rainha ou rei da tribo num inimigo único. Naquele boss de nível 2, por exemplo, nível 3, 4, de níveis baixos. Por quê? O foco deles ali é em monstros que sejam de desafio de nível 2 a nível 20. Então tem aí para uma campanha inteira, para todos os gols, para todos os níveis praticamente. Só o nível 1 que fica faltando. Mas se você não tiver problema com o boss em nível 1, eu fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui em cima para você conferir. Esse boss vale a pena você experimentar para os seus jogadores de primeiro nível. Tá, Lê, mas aí é interessante, mas como é as mecânicas exatamente que eles trouxeram? Bom, as mecânicas, primeiro que eles transformaram os monstros em 12 tipos diferentes. 12 tipos de monstros dentro da mesma categoria, tá? Ele não deixa de ser um humanoide. Não é isso. Ele vai desde emboscadores a brutamontes. E aí ele dá uma série de táticas, você misturando esses 12 para enfrentar os seus jogadores. Então o jogador vai ter que ser muito mais do que eu ando e ataco. Ando e bato com a espada. Solto bola de fogo. Pode ser que tudo isso, essas táticas batidas dos jogadores, eles estejam preparados para enfrentar. E aí que vai ter a emoção da estratégia. Outra ideia que ele pôr, foi criaturas orientadas para a ação. Então realmente aquele bando de goblins pode ser fácil para o seu grupo. Mas o desafio principal, o boss tem que dar conta de enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo. Porque às vezes ele vai acabar em algum momento sozinho, talvez dentro do campo de batalha, contra todos os jogadores, caso ainda estejam todos em pé. Então eles são preparados para aguentar isso. E o que eles bolaram aí? Uma coisa muito parecida com ações lendárias, mas ela chama ações de vilões. Ela é um pouquinho diferente. Então ela tem uma série de ações que o vilão vai fazer, fora da iniciativa dele. Então é como uma ação lendária. Só que o que acontece? Ela segue uma ordem. Ela só vai poder ser usada uma única vez por encontro. E isso vai fazer com que o monstro siga como se fosse uma história. Ele te dá um caminho de ações que ele vai fazer. E isso fora daquele momento de só ataque, solta uma forada, do garrado, do espadado, coisa desse tipo do boss. Então isso te ajuda também, naquela hora de aperto, que você não conseguiu criar uma aventura, ou bolar um grande combate, você tem a estratégia de montadinha. Depois disso, você vai pegando as ideias e vai criando a sua. Outra tática interessante que ele colocou é o anti-party. O que é isso? Existe a party dos seus jogadores. Ele cria uma party de vilões. Como se fosse, sei lá, a Legião do Mal que enfrenta a Liga da Justiça. Você vai ter o seu Lex Luthor medieval e fantasioso, que vai juntar um grupo de vilões para enfrentar o seu grupo de heróis. E com isso, ele já vem com uma série de fichas, uma série de montagens que facilita a sua vida. E com isso, você consegue trabalhar mais fácil essa ideia de conjunto de vilões. Então vejo que é uma ideia, até que já foi usada em filmes de biz, e uma série de outras coisas, mas que às vezes é difícil para a gente montar tudo isso, ou mesmo equilibrar tudo isso. Então já vem uma série de ideias e a partir dali a sua mente vai fazer a ideia que você achar mais legal. E a outra ideia que eles colocaram foi aquela ideia de companheiros. A gente sempre tem aquela intenção de ter o personagem, ter um lobo, ter um urso-coruja, ter um grifo, ter coisas desse tipo. Mas muitas vezes ele vai dificultando essa criação, essa participação, é mais um rolando iniciativa, e mais um atacando, às vezes trava o combate. A partir de um determinado nível, eles já não ficam tão efetivos. Então aí ele trouxe algumas soluções para que você possa usar melhorias, facilidade. Às vezes, em vez de ter que rolar um ataque, ele te dar bônus em alguma coisa que você está fazendo. Então ele deu algumas soluções para você ter parceiros na sua party. Ou mesmo parceiros para os seus vilões. Por que não? E onde o mal mora? O que que traz? 22 covis. Mas não espere encontrar o mapa aqui do Cafofo do Necromante, porque não vai ter. Esse covil já é um pouquinho acima, é um pouco mais maléfico, então esse ainda não aparece no livro. Mas o que que ele facilita bastante para você? Ele já vai te dar o monstro e qual é a ação. Ele é voltado para um monstro de ação, esse cenário. Além disso, você recebe mapas, já recebe lacaios para estar colocando. É quase que uma aventura, praticamente, porque vai do nível 2 ao nível 20 também isso daí. Apesar de ter 22 covis, eles são bem escritos ali com história, com tudo mais, para que você possa fazer a sua aventura e com isso fazer com que o monstro... Na verdade, esse segundo que eu estou falando meio que complementa o primeiro que eu falei. Então eles trabalham muito bem juntos. Ele ainda proporciona ganchos para esses covis, para essa aventura, por assim dizer. Então com isso você consegue já criar realmente a sua história. Mas diz aí nos comentários, o que que você achou? Você gostou? Você achou essa ideia interessante? Você compraria esse livro? Coloca aí nos comentários aí, vamos bater aquele papo legal. E se você teve alguma ideia parecida com essa, compartilhe aqui com a galera do RPG. Muita gente lê os comentários e acaba aproveitando aí a sua inspiração. Então faça parte aqui daquele bate-papo para a gente conseguir melhorar cada vez mais na mesa de todo mundo. Eu também pego várias ideias aí que o pessoal coloca que às vezes eu nunca pensei. Bom, é bem legal às vezes trazer isso para a mesa. Então essa troca de experiências entre nós aqui dentro do canal faz com que todo mundo consiga cada vez fazer aventuras mais emocionantes aí dentro das suas mesas de RPG. Então, se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, meu amigo, vem fazer parte aqui da Legião. Ou seja membro do canal, se inscreva, dá uma força. A gente quer viver disso. O tempo está bem corrido, bem apertado. Gostaria muito de viver apenas do cafofo aqui para abrir mão de um monte de coisa e me dedicar a criar muito conteúdo para vocês. Mas para isso a gente precisa ter aí um apoio, tá bom? Então, quem quiser, seja membro do canal Zumbi de Cemitério com acesso antecipado aos vídeos. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E que rolem os dados!